A vida nos oferece muitos caminhos, e, muitas vezes, somos tentados a escolher o mais fácil, aquele que nos poupa de dificuldades ou desafios. Porém, é importante lembrarmos que os atalhos nem sempre nos levam ao destino certo. Às vezes, o caminho mais árduo, aquele que exige disciplina e esforço, é o que nos molda e nos fortalece. A disciplina pode parecer dura, até injusta, no momento em que a enfrentamos. Podemos nos sentir frustrados, querendo desistir ou desviar do que é certo. No entanto, é exatamente nesses momentos que crescemos. Assim como o ouro é purificado pelo fogo, nós também somos lapidados pelas experiências que nos desafiam. Hebreus 12 e 11 nos ensina que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Essas palavras nos lembram que a disciplina não é algo que devemos temer, mas sim algo que devemos valorizar. Ela é uma ferramenta que nos guia para nos tornarmos melhores, mais justos e mais preparados para enfrentar os desafios da vida. O filósofo estoico Epicteto afirmou, nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. A verdadeira liberdade não está em fazer o que quisermos, mas em ter o controle sobre nossas próprias ações e reações. A disciplina é o que nos dá esse controle, nos permitindo dominar nossos impulsos e agir com sabedoria. Sêneca, outro grande pensador estoico, nos lembra que a dificuldade é o que desperta o gênio. Quando enfrentamos desafios e nos submetemos à disciplina, estamos, na verdade, despertando o melhor que há em nós. Cada correção, cada esforço, é um passo em direção ao nosso crescimento pessoal e a realização de nosso verdadeiro potencial. Além dos estoicos, a sabedoria de Aristóteles também nos guia. Nós somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. A disciplina cria hábitos. E os hábitos constroem nosso caráter. Ao praticar a disciplina diariamente, você está moldando sua vida para ser uma obra-prima de excelência. Para ilustrar isso, a prática da musculação é um excelente exemplo. A musculação é mais do que apenas uma atividade física. Ela é um verdadeiro teste de foco e disciplina. Cada repetição, cada série, exige não apenas força física, mas também uma mente determinada a superar limites. O corpo esculpido que se vê como resultado é apenas a parte visível de um processo muito mais profundo. Por trás de cada músculo definido, há incontáveis horas de dedicação, onde a disciplina, invisível e incolora, se torna um alicerce para o progresso. A constância nos treinos, a paciência para esperar os resultados e o compromisso com uma rotina saudável são reflexos de uma mente focada em alcançar o seu melhor. Assim como na vida, na musculação, o verdadeiro crescimento acontece quando mantemos o foco, mesmo quando os resultados não são imediatos, pois é no esforço contínuo que se encontra a verdadeira transformação. Além disso, o escritor e filósofo contemporâneo James Clear nos ensina algo muito importante. Ele diz que, na vida, não conseguimos alcançar grandes objetivos de uma só vez. Vés disso, caímos no nível dos nossos hábitos diários, que são como pequenos sistemas que nos guiam todos os dias. Pense assim, se você quer ser excelente em algo, como nos estudos ou no esporte, não basta querer ou sonhar com isso. Você precisa criar pequenos hábitos diários, como estudar um pouco todos os dias ou treinar regularmente. Esses pequenos hábitos são a base que vai te sustentar e te levar aos seus grandes objetivos. É como construir uma casa, cada tijolo é importante e a disciplina de colocar um tijolo de cada vez, mesmo que pareça pequeno, é o que vai te levar ao sucesso. Lembre-se de que cada correção, cada lição, é uma oportunidade para aprender e crescer. A disciplina é um presente que, no tempo certo, trará paz ao seu coração e justiça à sua vida. Abrace esse presente, mesmo quando ele vier em forma de desafios, e confie que, ao final, você colherá os frutos de todo esforço e dedicação. Mantenham-se firmes no caminho da disciplina e nunca desistam de ser a melhor versão de si mesmos.